Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui pra fazer o que? Quando eu apareço sozinha aqui, vocês já sabem, né? Trollagem! Trollagem! Com o Tiagão! Galera, vocês estão me pedindo muita, muita, muita trollagem! E hoje eu resolvi trazer uma trollagem top! Um de vocês me mandaram lá no meu Instagram e eu vou fazer! Cara, eu tô até vendo a reação dele já! Sabe qual que é? É aquela que eu vou falar que eu fiz a harmonização facial e vou ficar... Opa! Que eu vou ficar deformada! Olha, galera, e pra fazer isso, olha o que eu comprei! Um Super Bones! Então eu vou me ferrar de qualquer maneira! Eu vou colar minha boca com Super Bones! Eu vou ficar assim, ó! E depois, pra mim tirar esses Super Bones! O que eu vou fazer? Mas vocês me pedem muita trollagem e eu gosto dessas ideias malucas! Então vamos lá! Eu vou colar aqui! Eu falei pra ele hoje que eu ia numa clínica de estética pesquisar alguns preços de alguns procedimentos que eu queria fazer! Tudo, ó! Tudo mentira! Tudo miguezinha! E eu vou chegar em casa já falando o que eu já fiz! Vou chegar chorando, desesperada, que a harmonização facial não deu certo, que esse preenchimento labial não sei nem como que chama! Eu quero ver a reação dele! Minha boca vai estar deformada! Então eu vou colar aqui e já volto com vocês! Ai, meu Deus do céu! Foi uma gotona! Ai, Jesus amado! Será que eu faço embaixo e em cima? Ai, tá esquentando! Gente, será que eu vou ficar sem couro? Olha isso! Tô com medo de escolar! Eu tô parecendo um porco! Olha isso! Minha boca nem fecha! Eu não posso mexer muito a boca! Será que eu coloco mais um pouquinho? Ai, gente! Ai, meu Deus do céu! Agora foi muito! Ai, meu Deus! Esquenta isso, gente! Gente, não faça isso em casa, pelo amor de Deus! Olha isso! Olha isso! Eu vou chorar! Eu trouxe até um batom! Que eu já tava com tudo escantizado na minha cabeça! Vamos ver se falhar com o dedo! É um Ricardo tão forte, né? Ó! Gente do céu! Meu Deus do céu! Até eu tô com medo de mim, Jesus amado! Olha isso, gente! Então vamos pra casa! Eu vou... Eu não sei se ele tá lá na cozinha! Se eu rir que ele tá na cozinha, já vou chegar a choro! Cara do céu! Tá muito feio! Então bora! Bora trollar ele! Gente, acabei de chegar e estacionar! O portão tá até fechando ali! Vou descer já meio que chorando! Ele não tá aqui na sala! Eu vou posicionar vocês aqui na sala! Gente, posicionei vocês aqui! Me escondi aqui atrás da bíblia! Eu vou passar a choro bem alto! Ah! 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 O que foi lá? Eu fiz um negócio e não deu certo O que é isso aqui? Eu fiz para encher o meu eslovião Sani, ela vê se ela falou O que não deu certo? Eu sou meio Mas ela falou que depois ficou bonito Vai estar muito feio Deixa eu ver Não, você não ia só ver? Mas eu já comentei Cara, eu já falei para você que fazia esses negócios Deixa eu ver como ficou Para Nossa Onde você foi fazer isso aí? Ai, cara É bom que depois eu vou ficar bonita Ah, pelo amor de Deus Puxa aí, você está brincando, cara Tá doendo? Não Você não consegue fechar a boca? Estou fechando Para de rir Você é muito feio Ah, está esquisito Não é? Você não me engana mais? Não tem nada a ver, amor Não, Fih Você falou que ficou feio Não, não falei que ficou feio Ficou esquisito Mas ela falou que passa logo Dois meses Dois meses Para de rir Dois meses Vai ficar assim? Três Sério? Como que você Ah, meu Deus do céu Marro e ela fez errado Mas vai ficar bonito Depois Vai ficar esquisito Para ficar bonito Cara, eu falei para você Não fazer essas coisas Até isso Deformou sua boca Você não me ama mais? Ah, mas eu amo Mas eu Eu não estou conseguindo falar E nem fechar a boca Não, beijinho Não, Thais Dá um beijinho Dá um beijinho Não Não vou não Dá um beijinho Espera passar Meu amor Não, eu amo Espera Eu me amo, amor Você não consegue fechar a boca Ela está nem me ama Nossa, beijo E você não falou nada Para a mulher? Ela falou que é normal Normal? Fica assim Depois fica bonito Fica tudo contornadinho Deixa eu ver Dá um beijinho Nossa A sua boca Está chegando no nariz Cara Para Ah, eu vou ser sincera Eu achei feio Cara Olha Eu estou falando sério Não, ficou feio Você não me ama mais Não, mas eu Você está falando Que eu sou feia Você vai ver Na hora que eu Eu vou ver isso aí Cara Ficou Não Mano Você tinha a boca bonita Por que você fez isso aí? Eu falo Esses negócios Fica olhando Querendo fazer Querendo mudar Para que fazer isso aí, cara? Olha aí Está na moda Está na moda Fazer isso Eu não vi Eu não vi ninguém Na rua assim, cara Te juro para você Eu não vi ninguém, cara Eu não vou sair desse jeito Se deu dois anos Porque não tem como, cara Os outros vão rezer Como você vai ter Os clientes Estão no escritório? Para Como você vai gravar Um vídeo assim? Os outros vão rezer Você nem me ama Ah, eu tinha Mas Ah, cara Ficou deformado, velho Dois meses para voltar ao normal? Vai ficar bonito depois Não vai voltar ao normal Vai ficar bonito Contornadinho Mas a boca vai fechar Ah, mas ele está fechando Não está Seus dentes estão ficando Tudo para Olha lá Não consegue fechar Quando você perde assim Parece que está encostando no nariz A boca está saindo De dentro do nariz Ficou esquisito Não Você nem riu Não, estou falando Agora está começando a doer Porque você está falando mal Será que não é bom E no médico? Eu acho que não é normal isso, não Sério mesmo Eu não acho que não é normal, não Essa mulher tem clínica? É uma clínica nova que abriu Ah, pelo amor de Deus, Thaís Clínica nova, cara Estava na promoção Puta, que promoção, cara Esse negócio aqui Ah, meu filho Está doendo mesmo? Está começando a doer Quer um gelo para pôr na boca? Não pode Não pode nem comer Durante 24 horas Nossa, você não vai poder Nem jantar, nem comer 24 horas? Um dia inteiro sem comer nada? Só no canudinho Meu Deus do céu Tudo isso vai ficar bonita E você está falando Que eu estou feia Não, não estou falando que está feia O frango ficou esquisito Mas você fala que vai melhorar, né? Espero que melhore mesmo, né? Porque... Sei lá, velho Ah, mas não dá mesmo Ah, mas não dá mesmo Ah, mas não dá, velho? Ah, mas você está rindo de mim Vem, né? Porque eu tenho que me acostumar ainda Ah, eu não acredito que você fez isso não, cara Por que você fez isso? Ai, porque eu não era Você falou que ia ver o negócio, cara Você falou que ia ver o negócio de valor Para, você está estressando Mas você gostou? Ela falou que depois eu estou rindo Você gostou? Não Então Ai, você tem que gostar Ah, não dá, velho Para gostar Ah, tem que ir agora acostumar Fazer o quê? Não tem como pôr algum outro remédio Para voltar ao normal? Nossa Está doendo Fiquei no médico Mas talvez o ano médico Ele faz alguma coisa, Thais Só que do que isso vai ficar Como você vai fazer um negócio desse Na clínica que você nem conhece, cara? Dá um beijinho Dá Ah Dá um beijo Não vou, não Está muito medo Ai, que as coisas de verdade Você é muito idiota, Thais Ai, Thiago Você mandou me aplicar esse negócio Só para fazer um vídeo Vem aqui, dá um beijinho Vem aqui Não, você mandou a mulher aplicar Dá um beijo Você mandou a mulher aplicar Só para... Não, eu Thiago Sabe qual que é o pior de tudo? É É que eu colei minha boca com super bondes Deixa eu ver Está com a super bondes, ó Agora você tem que me ajudar Vi Mas você é louca E agora? E agora? Não dá vontade Não, você vai ficar daí? Ajuda eu Nossa, ficou muito esquisito Ajuda Ai, está doendo Está doendo de verdade E agora? E agora? E agora? Eu tinha super bondes Ai, que sacana, velho Você estava falando de fazer um negócio na boca Que coisa aí Peguei ele certinho Você me sacaneou, hein, Thaís Ai, gente Agora eu vou ali tirar Tentar tirar isso aqui com água fruta É nóis, falou e fui! Tentar tirar isso aqui com água fruta 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 Tentar tirar isso aqui com água fruta